Alô galera, meu nome é Bruno Cesar, somos aqui do canal Music Training, e hoje estaremos falando aí, ensinando o solo da música Everlasting God, de Lincoln Breast, ok? Se você gosta dessa música, se você conhece esse guitarrista, fica ligadinho aí, que vai ser muito bom a nossa videoaula, ok? Então galera, esse solo aqui, da música Everlasting God, está em si maior, como é típico de toda guitarra pop rock, é normal começar com um solo ou com temas de oitavo, isso é normal acontecer. Então com esse solo não é diferente, então deixa eu só relibrar o que é uma relação de oitavo, pelo menos para você entender geometricamente no braço da guitarra, tá? Então por exemplo, você tem uma relação de oitavo, por exemplo, a partir do momento que você tem uma nota numa corda, pela posição geométrica dos dedos, você consegue estabelecer essa relação e caminhar de forma paralela no braço. A exemplo desse sol, você tem a nota si na corda lá na segunda casa, a oitava dessa nota, ou seja, o si mais agudo, vai estar logo na corda sol na casa 4, ou seja, mantém uma relação, você sabe um salto de corda, entre a corda lá e a corda sol, você pula a corda ré, e também um salto de casa, entre a casa 2 e a casa 4. Então por exemplo, você tem o dó, o si e o si, aí você faz um dó, por exemplo, na casa 3, é só caminhar com o dedo aqui paralelo que você tem a relação de oitavo. Então essa melodia, eu vou passar aqui pra você, na corda lá, depois é só você encaixar o dedo aqui na relação de oitavo e transferir, e transpor paralelamente. Ok? Então começa aqui, na corda lá, na segunda casa, nota si. Dó sustenido na casa 4, resto sustenido na casa 6, mi na casa 7, casa 4. Tá, assim, se você não conhece esse solo, fica interessado em tirar, escuta o solo primeiro, entende? Conhece a melodia do solo que fica até mais fácil pra você pegar. Então novamente, com a melodia apenas na corda lá. Segunda casa, casa 4, casa 6, 7, 6. 4, 2, 4 de novo. Coitado, certo? Agora. Detalhe, a corda que fica entre as notas, ela é abafada, a corda ré não pode soar. Tá? Mais uma vez. Beleza? Essa aqui é a primeira parte do solo. Ok? São do solo, com temas de oitavo, agora vamos para os primeiros bends aqui, tá? Casa 12, corda si. Bend de um tom. Na casa 14. Joga o bend com o dedo 3, que fica até mais fácil de executar, né? Mais firmeza o dedo, né? Depois anota a mi, na corda mi, na casa 12, né? O hammer-on entre a casa 14 e a casa 12, né? Bend. Toca a corda mi. Depois, hammer-on entre a casa 14 e a casa 12. Não, pull off, quer dizer, desculpa. O bend novamente. Aí você faz a outra variação, que é casa 12 e casa 14. Aí, pentatônica distorce tendo o menor, né? Aí você vem aqui na casa 9, na corda si. Certo? Casa 9, corda si. Casa sol, casa 11. Casa 12, corda si. O off. A casa 9 novamente, né? Então fica essa frasezinha. Aí você faz um slide entre a casa 14 e a casa 11, na corda ré. Né? Depois você faz casa 9, na corda ré. Casa 11, na corda lá. E o hammer-on e o off, entre a casa 9 e a casa 11, na corda ré. Então a frase completa. Aqui foi a segunda parte do sol. Continuando, estamos agora entrando na terceira parte do solo. Ele começou ali a introdução, né? Um tema de oitava. Depois ele deu alguns bends ali. Deu uma fraseada na pentatônica de Dó, Suteiro e o menor. Agora ele vai fazer uma série de desenvolvimento de guitarra, de linhas melódicas. Assim, é uma sequência assim, não é difícil, mas para explicar é um pouco complicado. Então eu vou resumir para você. Você com o dedo 1, na casa 7, você vem aqui e você prende a corda mi e a corda si. Ok? Então você vai tocar assim, ó. Dedo 2 e dedo 4 são os dedos que vão trabalhar. E essa paleta aqui, você vai tocar sempre alternando entre a corda mi e a corda si. Então fica assim, ó. Dó sustenido. Casa 9. 7. Na corda mi, né? E vai fazer a mesma coisa puxando também da casa 11 na corda mi, né? Então fica assim. E vai fazer a mesma coisa puxando também da casa 11 na corda mi, né? Tá? Vamos passar mais um trecho. Casa 9. Casa 7, casa 11 e casa 7 na corda mi. Então aí emendamos dois trechos. Agora vamos passar o terceiro trecho. Casa 12. Certo? Agora emendamos os três trechos, né? Música Aí no final do solo, ele faz aqui, ó. Música Ramerão e pull off, né? Casa 9 e casa 11. Música Casa 12. Casa 9. Casa 7. Casa 9 na corda sol. Casa 8. Música 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 Depois você faz casa 9, casa 9 novamente na corda sol. Música 9, casa 7 na corda si. Depois volta, casa 9, casa 8 na corda sol. Música Passando essa parte geral, tá? Música Então galera, agora vamos para a quarta parte do sol, que é a conclusão, tá? Então ele conclui o sol com um bend de um tom na corda si, na casa 17. Assim, puxa o bend com o dedo 3 para dar mais segurança, né? Música Mais um bend Música Música Manguma Música Música Depois 16 de novo na corda si, 17. Bende juntou na casa 19. Música Bende juntou na casa 21. Música Depois, na corda Mi, faz casa 16, casa 18, casa 19. E finaliza com o bend de um tom na casa 19, na corda Mi. Ok? Então, galera, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de curtir e comentar o vídeo. Se também tiver alguma sugestão de música, também fica à vontade para estar postando nos comentários. Também tem a nossa fanpage no Facebook, Music Training Oficial com os dois Fs. E também o nosso site www.musictraining.com.br Então, galera, obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu! Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho